Música 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 Eu me amarei no seu dedinho de dançar Me fez o cara nos trouxe no olhar Já foi o que a minha vontade de se beijar Mas eu agora tenho a sua força E na hora da pessoa que eu não consigo me enraçar Eu sou a sua resposta E para cá, e para cá, e para cá E para cá, e para cá, e para cá E para cá, e para cá E para cá, e para cá E para cá É um pagode É um pagode É um pagode Música 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 Música